Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de melhoramento genético vegetal da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Tiago e na aula de hoje nós vamos falar sobre o melhoramento participativo, ou melhor, sobre o melhoramento genético participativo. Então, em que contexto está inserido a técnica de melhoramento participativo? Primeiro nós vamos ter que contextualizar o melhoramento genético tradicional, as técnicas convencionais, que foram basicamente todas as técnicas que nós vimos até aqui, ou no contexto que está inserido o melhoramento genético tradicional, e aí vão fazer um contraponto com o melhoramento genético participativo. Então, as técnicas de melhoramento genético convencional, digamos assim, elas estão focadas em desenvolver variedades, principalmente para grandes áreas, porque o melhorista que está lá, trabalha numa empresa, seja ela pública ou privada, o que ele quer é que aquela seleção que ele está fazendo daquele material genético, ele seja cultivado na maior área possível. Então, a partir da seleção daquele material, que ele possa ser cultivado em uma região bastante ampla. Então, o que você busca são variedades mais estáveis. Lá da aula da interação genótico-ambiente, então, as variedades podem ter maior estabilidade ou serem mais adaptadas a um determinado ambiente. Então, normalmente, programas de melhoramento genético vegetal buscam variedades que são mais estáveis, que na média dos ambientes, elas se dêem bem. Então, tem essa estabilidade ambiental. E, normalmente, também é vendido um pacote tecnológico. Então, vende uma cultivada de alta produtividade, mas para atingir essa alta produtividade tem que ter irrigação, tem que ter aplicação de insumos, seja lá de adubo químico, o controle químico também de pragas e doenças. Então, tem todo um pacote tecnológico que acompanha esse material, porque ele já foi selecionado dentro de um sistema de cultivo dessa forma. Então, possibilitando altos rendimentos, mas também com o pacote tecnológico cada vez mais dependente de inputs. Então, como um contraponto, como uma outra forma, outra visão, nós temos o melhoramento genético participativo, que, como o próprio nome dele diz, ele é desenvolvido com a participação da comunidade. Qual comunidade? Claro, comunidade dos agricultores, que são aqueles que são os mais interessados no cultivo, enfim, da espécie que está sendo melhorado. Então, o primeiro ponto, o melhoramento genético participativo é voltado para o uso pelos agricultores, é focado no desenvolvimento de genótipos locais, ou seja, genótipos com alta adaptabilidade. Então, cada local específico vai ter o seu genótipo, o seu ou os seus, muitas vezes são mais do que um genótipo adaptado a determinado local. São basicamente genótipos autóctones, ou seja, cultivares que coevoluíram ali naquele local, então elas estão muito bem adaptadas. O que não quer dizer que, talvez, retirando ela desse local, cultivando em outro, ela pode se dar bem ou se dar mal, mas o fato é que ela tem uma alta adaptabilidade. Então, aqui é bem contrastante com o interesse geral que você tem no programa de melhoramento, onde você quer uma maior estabilidade, no melhoramento participativo, maior adaptabilidade. E, normalmente, ele é focado em condições de pequenas propriedades, então, não é baseado em um pacote tecnológico tão exigente de inputs, porque o pequeno produtor, normalmente, ele vai ter ali poucos recursos para fazer esses inputs. E é por isso que é importante ter a participação dos agricultores, entender o que é o interesse deles de ser selecionado. Então, nós podemos elencar aqui cinco pontos chaves, ou cinco questões chaves, para serem tratadas dentro do melhoramento genético participativo. Então, a primeira delas é um passo a passo, né? Então, a primeira delas é definir o grupo-alvo e o ambiente, ou seja, as condições que a planta vai se desenvolver. Então, para quais condições e para qual público está sendo gerado esse melhoramento, ou seja, essa nova cultivar, que seja. Segundo ponto, definir os traços prioritários para a seleção. Então, o que você quer melhorar a produtividade, melhorar a rusticidade, a coloração, isso é importante, esses pontos são importantes de ser definidos com os agricultores, porque são eles que vão dizer o que eles têm interesse de cultivar. Então, seja, por exemplo, um trigo, eles querem um trigo com maior teor de glúten, com menor suscetibilidade ao acamamento, ou com maior resistência a determinada doença. Então, definir o trato que vai ser melhorado. Terceiro ponto, é a escolha da base de germoplasma. Então, preferencialmente uma base adaptada às condições, e que os agricultores já tenham um conhecimento de trabalho sobre a... Então, já conhecem mais ou menos aquela cultivar, como pode ser uma variedade de polinização aberta, enfim. Eles têm conhecimento de como as características, qual os tratos, qual o manejo que tem que ser dado naquele material genético. O quarto ponto, também bastante relacionado com isso, que é o tipo agronômico de maior interesse dos agricultores. Então, aí, saber como que os agricultores vão querer. Então, tem as características de interesse, que tem que ser melhorada, e tem aqueles traços agronômicos, que os agricultores, eles já estão... Digamos assim, o manejo deles já está mais voltado para aquele tipo. Então, é importante isso ser definido também no programa de melhoramento. Para não desenvolver lá, no final do processo, uma planta que tenha a característica de interesse, mas acabou perdendo, se descaracterizando ao longo do processo. E, por último, também, que é também muito importante para ter sucesso no programa de melhoramento participativo, é definir as responsabilidades entre os parceiros. Então, entre as pessoas que vão participar do programa e os papéis dentro do programa de melhoramento. Então, definir quem assume que responsabilidade dentro do processo do programa de melhoramento. Então, basicamente, aqui, ilustrando um fluxo de programa de melhoramento que, de forma bem, se implora. Então, nós temos aqui os agricultores que têm o seu estoque de sementes, né? E aí, eles podem fazer o plantio, o cultivo, as suas colheitas, e manter sempre esses estoques e também ir para consumo. E aí, pode ser realizado aqui a troca de material, é comum, né? De ser realizada a troca de material entre agricultores, entre os produtores. Então, em feiras comunitárias, feiras de semente, etc. Também pode... Tem input e output com o mercado local. E também pode sair algum material aqui para ser utilizado em programas de melhoramento genético tradicionais, digamos assim. Então, muitas vezes, o programa de melhoramento genético, ele vem buscar aqui acessos com os agricultores. Isso é comum de acontecer. Tanto é que todo o melhoramento genético, em algum momento, aquele material da variedade elite, aqui, digamos assim, que é comercializado no melhoramento tradicional, no melhoramento voltado para... mesmo que voltado para o pacote tecnológico mais intenso, aquele, ela partiu aqui da produção dos agricultores aqui da base, ou de populações naturais, enfim. Saiu, geralmente, aqui os produtores, porque eles já têm o material mais domesticado. Então, normalmente, é a partir daqui que vem o material. E também, aí, faz a troca, manda para bancos de germoplasma, muitas vezes tem coleta para manutenção. Então, geralmente, aqui é o produtor que faz esse ciclo girar. E aqui está muito ligado também com a conservação on-farm, que nós já falamos numa aula passada. Então, aqui é um exemplo de agricultoras que têm bastante convívio com a cultura do sorgo, aqui no caso. E aí, aqui, elas fazendo a seleção das plantas dentro de um sistema de melhoramento participativo. Então, basicamente, o que você tem é um envolvimento de toda a comunidade aqui em volta para gerar que é sempre um ciclo produtivo. Então, da produção até quem utiliza a forma seleção, então, isso faz parte do melhoramento genético participativo. Então, nós podemos citar aqui como dentro do melhoramento genético participativo, que é uma alternativa às variedades melhoradas pelo melhoramento clássico. Então, gerando variedades mais voltadas para o pequeno produtor, normalmente, ou para a pequena propriedade, mais voltada ali para um sistema, normalmente, agroecológico. As expectativas de uma grande quantidade de agricultores, então, porque, como são pequenos produtores, então, normalmente, você consegue, em uma área não tão grande, consegue reunir uma grande quantidade de agricultores. É um melhoramento voltado para as condições e objetivos da propriedade dos agricultores, então, por isso que é importante saber com os agricultores o que é de interesse deles de ser melhorado. Também, a participação do agricultor em uma ou mais etapas do melhoramento, ela é muito importante, principalmente nas etapas de seleção. Os agricultores, como eles têm um convívio com aquela espécie, muitas vezes, vem da vida toda do agricultor, então, eles sabem muito bem de como selecionar esse material. Então, é a vivência prática, que é o que importa aqui. Então, normalmente, eles têm uma habilidade muito grande de selecionar os materiais que vão dar origem a um material de interesse lá para frente. Então, é muito importante ter os agricultores ali na etapa de seleção e, se possível, em todas as etapas do melhoramento. É claro que, pode, dentro do melhoramento participativo mesmo, pode ser mais participativo ou menos participativo, ou seja, com uma participação maior ou uma participação menor dos agricultores, mas é interessante, pelo menos, na etapa de seleção. Nós temos também a ferramenta de conservação em situ e on-farm, que isso já foi falado lá na aula de conservação, então, pelos próprios agricultores que eles conservam aqueles materiais que eles mais utilizam. Então, é um ciclo constante de conservação e melhoramento dentro da mesma abordagem. Então, vai sempre tendo uma evolução ali ao longo do cultivo e da manutenção desse material. E também o banco de sementes comunitários. Essa troca de sementes, de material genético entre os produtores, isso é muito importante, porque isso faz a vez da migração. Então, à medida que um produtor troca de semente com outro, ele está introduzindo variabilidade genética no seu cultivo e isso permite que ele faça mais seleções. Então, quanto às estratégias de aproximação, o enfoque do melhoramento participativo deve estar vinculado a questões de segurança alimentar, porque o que você busca aqui não é produzir grão, é produzir alimento. Então, também uma proposta de inclusão social, normalmente baseada no uso de agroecologia ou da agrobiodiversidade, ou ambos, então, normalmente tem mais esse enfoque. adoção de metodologias apropriadas para a realidade das comunidades agrícolas, por isso a importância da base de ação participativa. Então, os agricultores, eles vão saber o que você tem que selecionar, o que você deve melhorar naquela planta. O melhoramento participativo, ele pode ser ainda centralizado ou descentralizado, ou, na verdade, algumas etapas centralizadas, outras descentralizadas. Então, o melhoramento participativo centralizado, nós temos a questão contratual para deixar tudo claro, então, como nós comentamos lá, deixar claro a responsabilidade, deve ser também consultivo, então, os agricultores, eles devem ser consultados para estabelecer os objetivos do melhoramento e colaborativo, que isso quer dizer que os agricultores, eles estabelecem os objetivos do melhoramento. E quanto ao descentralizado, ele permite a correlação com as características ambientais seja maximizada. Então, descentralizado, pelo menos as etapas de teste do material genético que foi melhorado, ele deve ser realizado o mais descentralizado possível. Então, por exemplo, nas propriedades de diversos agricultores das micro-regiões, onde está sendo testado aquele material genético, então, é importante que não seja centralizado em somente uma unidade. Quanto às ferramentas participativas, então, nós temos o diagnóstico rápido participativo, feito um diagnóstico socioeconômico, cultural, ambiental, da biodiversidade. Pode ser feita reuniões com discussão e sensibilização para a adoção da técnica do uso de melhoramento participativo. Cursos e oficinas de formação, aqui, basicamente, para demonstrar técnicas, por exemplo, de emasculação, polinização, que muitos dos agricultores, eles têm conhecimento de como selecionar, de quais as características serem selecionadas, mas eles não têm aquela base de, por exemplo, de como fazer o cruzamento entre uma planta e outra, então, para isso que servem essas oficinas para demonstrar essa parte. formação e análise de redes de agricultores, o resgate de variedades, então, muitas vezes, variedades que são de uso tradicional e estão sendo perdidas, é importante que seja feito esse resgate, porque elas podem, ali, ter alelos que são de interesse para uma variedade melhorada no futuro. A geração de populações segregantes, os testes de progênese, ensaios de competição e também definir os critérios de seleção. E aqui nos critérios de seleção, nós continuamos, então, podemos fazer os canteiros da diversidade, os campos de melhoramento com o uso de critério dos agricultores, então, deixar ali que os agricultores, eles selecionem, como eu comentei, é muito importante ter essa seleção dos agricultores sobre o material, eles sabem muito bem o que precisa ser selecionado, bancos comunitários ou casas de sementes, de sementes locais ou sementes crioulas, das variedades crioulas, redes de intercâmbio e redes de semente, feiras de diversidade, aí, as cadeias curtas de comercialização ou os mercados solidários ou aquelas, as feiras de troca de sementes, enfim, diversas formas aí para fomentar essa troca de material genético das plantas e favorecer que ocorra aí a adoção de estratégias de melhoramento por parte dos agricultores. Então, aqui, demonstrando na prática, né, nesse caso aqui, esse senhor aqui é um agricultor, é um pequeno agricultor e ele tem aqui, já da família dele, já está, sei lá, na quinta geração ou mais, que carregam algumas sementes, então, já são sementes extremamente adaptadas àquele local de cultivo, aqui demonstrando as pimentas que eles cultivam secando e aqui, o banco de sementes, então, ele tem semente aqui de vários tipos e ele conhece as características de cada um desses materiais aqui. E aí, então, ele tem esse pequeno banco de germoplasma, outros agricultores têm outros bancos que eles conhecem tão bem quanto os seus, então, é com base nesses materiais aqui que é possível fazer o melhoramento participativo. Por isso que é importante ter esse conhecimento dos agricultores. Então, aqui, só demonstrando que, por exemplo, foi muito focado, assim, o melhoramento participativo se fala muito ainda até hoje que é voltado para países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos. Contudo, isso não é tão direto assim. Aqui, vamos pegar uma das regiões produtoras do maior espumante do mundo que é o Proceco, então, é produzido a partir da cultivar glera, também, é uma região muito reconhecida ali, aquela parte nordeste da Itália pela produção da ribola de ala e aí de outras variedades autóctones e todas essas variedades elas não foram desenvolvidas pelo melhoramento clássico, elas foram desenvolvidas pelos agricultores, ou seja, eles que selecionaram esse material genético e foi esse material que hoje deu origem por exemplo, aí ao Proceco, bem dizer, para vários vinhos aqui no caso e também dentro dessa seleção de plantas foi selecionado aqui outros indivíduos como por exemplo a Saccharomyces, então, tudo isso parte aqui do princípio da seleção pelo uso, ou seja, o produtor ele conhece aquele material genético, então ele vai conseguir selecionar melhor e ele também utiliza aquele material genético, isso que é importante, então ele conhece tanto no campo quanto também para o consumo. Aqui outro trabalho onde foi realizado aqui com ervilhas também na Itália, na parte norte e central, então eles compararam as ervilhas sendo selecionadas por melhoristas e por agricultores, então aqui depois compararam os materiais cultivados, então aqui os melhorais selecionados por agricultores, tiveram aqui o rendimento de grãos em toneladas por hectare, tiveram um rendimento de grãos maior do que aqueles selecionados pelos melhoristas. Aconselho todos a lerem esse trabalho aqui, então é um estudo bem interessante que eles demonstram aqui para várias características, as direções de seleção, que muitas vezes, em alguns casos, os agricultores eles selecionam em uma direção que é mais de interesse para eles, então, e até mesmo pode ocorrer seleção divergente entre agricultores, então cada um vai ter uma seleção ali bastante particular, então trazer esse estudo que ele é bem contrastante, demonstra bem o contraste que tem nesse processo de seleção. Por fim, nós podemos elencar os desafios para o avanço do melhoramento participativo, então o primeiro desafio é algo que é importante, sempre está dentro da lei, então no caso o melhorista que vai trabalhar com melhoramento participativo, ele deve estar atento a lei do acesso à diversidade, que é a lei número 12.123, então para não incorrer em nenhum ato ilícito, mesmo sem querer, então é importante ter a lei para regulamentar todo o processo como deve ser feito, justamente porque nós estamos falando aí de acesso à diversidade genética, ao patrimônio genético, então é importante ter conhecimento, se vai trabalhar com melhoramento genético participativo, tem que estar dentro da lei, então também passa pelo comitê de ética humana, pelo direito dos produtores, tudo isso é importante se atentar, também o acesso às variedades locais e criolas, e além disso, as variedades locais e criolas, elas não podem ser protegidas, como nós já falamos lá na lei de proteção de cultivares, então as variedades locais e criolas a primeiro passo, elas são um bem comum da comunidade, então elas não podem ser diretamente protegidas, e outra questão é que elas não têm a estabilidade, nós falamos lá no início da aula, que elas são geradas para serem adaptadas a diferentes ambientes, não para serem estáveis em várias regiões, então, e outra, elas não têm estabilidade ao longo do ciclo também, porque ela está dentro de um ciclo que vai sempre sendo produzido, passa por sucessivas seleções, então, elas não possuem os atributos para serem protegidas, e isso é bastante debatido, é bastante controverso, mas é assim que funciona até o momento. Também nós temos diferentes métodos de pesquisa participativa, como eu comentei, a pesquisa participativa pode ser simplesmente consultiva, ou elas podem envolver de fato os produtores para colocarem a mão na massa mesmo, para fazerem a seleção e ser mais intensa a participação dos agricultores no processo, então, são diferentes níveis que pode ser dado, e tudo isso é chamado de melhoramento participativo. E, por fim, nós temos também a questão da adaptabilidade local, então, não é porque depois gerou um intenso trabalho de melhoramento participativo que aquela variedade gerada vai poder ser cultivada em uma região bastante ampla, a variedade cultivar vai ser gerada para ser produzida em determinado ambiente e que é o ambiente onde ela foi selecionada. Até porque se tirar dali e levar para outro ambiente, outros agricultores vão ter um manejo muitas vezes diverso e essa cultivada não vai ter a mesma eficiência que tinha naquele ambiente, também pela questão do próprio manejo. Então, esses são os pontos que o melhorista deve se atentar se pensa em trabalhar com um melhoramento participativo. Então, é importante estar cientes desses pontos. Então, na aula de hoje nós falamos sobre o melhoramento participativo. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários. E obrigado por ter assistido até aqui.